Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer uma ideia de canal Dark que eu tenho certeza absoluta que se você fizer, vai dar muito certo pra você, você vai ganhar muito dinheiro com esse canal Dark no YouTube eu já peço que inscreva-se no nosso canal curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, a gente vai agradecer muito se você fizer isso ative o sininho porque só assim você vai receber notificações de novos vídeos ok pessoal, assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar aqui um passo a passo de como fazer esse tipo de canal pra você monetizar ele no YouTube ok? Então pessoal eu pesquisei aqui no YouTube pela palavra contos de amor e eu encontrei um canal exatamente com essa palavra, esse canal aqui contos de amor, como o próprio nome diz ele conta histórias de amor, certo? é um canal que já tem 385 mil inscritos é um canal que tem muitas visualizações o engajamento desse tipo de canal é muito grande as pessoas gostam muito de histórias certo pessoal? então é um canal muito legal de se fazer é um canal que dá pra ganhar uma boa grana com o AdSense do YouTube ok? eu abri um vídeo aqui aqui na outra aba aqui só pra mostrar pra vocês como é que esse canal é feito como é que eles fazem eles elaboram aqui os vídeos dele eu vou deixar rolar aqui um pouquinho pra mostrar pra você deixa eu dar uma adiantada aqui o que eu percebo aqui logo de cara nesse vídeo é que ele pega cenas cenas de filmes algumas cenas aqui certo? pra criar esse tipo de canal olha e pega cenas e depois eles introduzem algum texto aqui contando a história eu vou ensinar você a fazer esse tipo de canal mas só que de uma maneira que você não corra risco de não ser monetizado porque se você pegar esse vídeo aqui se você olhar bem pra ele aqui você vai ver que não existe uma narrativa é só pelo menos aqui no início que tá demonstrando é isso é só as cenas com o texto aqui certo pessoal? é interessante que existe uma narrativa uma narrativa pela sua própria voz que é o que eu aconselho que você faça ou uma narrativa usando uma voz artificial é o que eu vou mostrar aqui pra vocês certo? mas esse vídeo aqui você pode ver que não existe narrativa vou adiantar aqui pra ver se muda ó ele pega pequenas cenas aí de algum filme que ele encontra na internet e vai colocando um texto aqui contando a história ok? eles traduzem também uma parte do filme aqui olha a menina tá falando aqui e eles traduzem aqui o português o que ela tá falando é mais ou menos isso que é feito nesse vídeo só que eu vou mostrar pra você a fazer de uma maneira diferente pra que você possa monetizar e não corra risco de não ser monetizado seu canal ok pessoal? eu vou vir aqui no Social Blade só pra você ter uma ideia de quanto o canal desse aqui ganha esse canal aqui pessoal ele ganha em torno aqui é uma estimativa de 3.100 dólares a 49.200 dólares ele tem aqui mais de 12 milhões de visualizações todos os meses teve um aumento aqui de mais de 1.000% nas visualizações em 30 dias então é um canal que tem muitas visualizações é um canal que tem um enganjamento muito bom pessoal muito bom mesmo certo? vamos imaginar que ele ganha só a metade desse valor aqui 25.000 dólares ok? ele não vai ganhar só 3.100 dólares por causa da quantidade de visualizações e talvez não ganhe 49.000 dólares mas vamos imaginar que ele ganha 20, 25.000 dólares é uma grana muito boa pessoal imagina ganhar uma grana dessa com o canal Dark certo? então é um valor muito interessante muito interessante mesmo eu vou abrir aqui outra aba pra gente calcular o dólar aqui vamos imaginar que ele ganha 20.000 dólares 20.000 dólares pessoal é o mesmo que 104.000 reais certo? é o mesmo que 104.000 reais imagine aí ganhar esse valor com o canal Dark é um valor muito bom imagina ganhar isso aí todos os meses você vai se aposentar certo? em um ano aí você vai é um canal milionário certo? porque se você for calcular a longo prazo é um canal que você vai faturar muito com ele então é uma boa pedida aqui pessoal de canal Dark certo? uma boa ideia de canal Dark aqui se você quiser trabalhar com o canal Dark eu aconselho que você faça um canal nesse modelo aqui certo? então o que a gente precisa pra fazer esse tipo de vídeo aqui? eu vou mostrar pra vocês na prática o que a gente vai fazer a primeira coisa que a gente precisa pessoal de um texto é de uma história eu vim aqui no Chat Sonic que é o concorrente do Chat GPT ele trabalha da mesma forma né ele cria roteiros pra você ele cria um texto pra você da mesma forma eu utilizo ele também eu achei muito bom o que é que eu fiz? eu pedi aqui pra ele cria uma história de amor com drama eu mandei ele mesclar né sempre ter um drama nessas histórias é muito bom porque prende bem mais atenção então ele criou aqui a história pra mim pessoal certo? ele criou você faz o seu cadastro aí se você não tem ainda é muito simples de fazer o cadastro cadastro aqui no Chat Sonic certo? e você vai pedir pra criar uma história pra você ok? pra você usar né é claro você usar no seu canal do seu vídeo dar ele criou a história pra mim aqui outra coisa que a gente precisa pra criar esse vídeo de vídeos vídeos sem direitos autorais certo? eu venho sempre nesse site aqui e baixo meus vídeos nunca tive problema não conseguiu você utilize ele pode ser qualquer banco de vídeos ou banco de imagem que você que esse site ofereça vídeos sem direitos autorais aqui eu pesquisei por histórias de amor aí vim aqui olha tem vários vídeos de casal tem que ser vídeo assim tem casais certo pessoal e você vem aqui em filtros as orientações eu sempre todas as orientações mas eu gosto de escolher horizontal porque eu vou fazer um vídeo pra o canal do youtube então essa orientação aqui de vídeo é a melhor que tem certo pessoal se você for fazer shorts aí você vem aqui e coloca vertical certo aí é só você baixar pessoal eu vou até baixar aqui olha você pega aqui você vem aqui clica pra baixar os vídeos eu vou colocar aqui trabalho vou salvar o vídeo aqui vou salvar aqui uns dois vídeos três vídeos aqui só pra mostrar pra vocês como é que funciona certo pessoal só clicar só clicar e clicando e salvando o vídeo certo só clicar aqui olha baixar aí automaticamente já vai fazer o download do seu vídeo é bem simples aqui de trabalhar na verdade é simples pessoal trabalhar com canais dark certo não tem muito mistério não é só seguir um passo a passo como eu mostro aqui nesse vídeo ok outra coisa que você vai precisar né você vai precisar do editor de vídeo aqui eu aconselho que você utilize o clipchamp que é um ótimo editor de vídeo aqui você vai poder usar vai poder utilizar uma voz artificial pra criar seu vídeo e ao mesmo tempo você vai editar o vídeo aqui nessa plataforma certo pessoal então aconselho que você utilize o clipchamp você vem aqui você volta aqui no chatsonic e você vai copiar eu vou copiar aqui pessoal só um trecho para o vídeo não ficar longo é claro que você vai copiar todo o seu texto aí completo pra você criar o seu vídeo certo aí você vem aqui olha no clipchamp ok você clica aqui criar novo vídeo aqui você vai ser direcionado pra página de edição e aqui pessoal você vem aqui gravar e criar e aqui você vai nessa última opção conversor de texto e fala aqui olha pessoal é só vir com o botão direito nesse espaço digitar seu texto aqui e vem aqui em colar pronto aqui você pode colocar uma voz feminina uma voz masculina você quem sabe aí pode deixar a voz da Francisca mesmo aqui se você quiser ouvir é só clicar aqui uma prévia eu já vou salvar eu já vou salvar aqui certo pessoal salvar pra fazer o vídeo aqui com que ele fique um vídeo mais curto é só pra você ter uma ideia eu tenho vídeos aqui no meu canal usando a ensinando não ensinando a editar um vídeo no clipchamp se você tiver alguma dúvida eu vou deixar aqui nos cards vou deixar na tela final também certo eu ensino a editar mas aqui por esse vídeo aqui você já consegue fazer o trabalho de edição depois que você fizer isso você vem aqui puxa pra cá pra esse espaço aqui o seu áudio e agora a gente vai importar importar nossa mídia que a gente salvou lá pra gente criar nosso vídeo vou pegar aqui só dois vídeos aquele que a gente baixou mesmo esses dois vídeos aqui eu acho que vai ser o suficiente aí a gente vai importar aqui pessoal e vai utilizar na criação do nosso vídeo aqui é um vídeo com 19 segundos então só um vídeo desse aqui já vai preencher o espaço aqui certo mas eu vou colocar os dois coloquei esse vídeo aqui vou colocar o maior aqui junto desse e eu vou puxar aqui pessoal só clicar e puxar aqui até igualar com o tamanho do nosso áudio aqui nesse espaço olha aqui nesse nessa nessa parte aqui da parte esquerda da edição do vídeo você vem em transições a gente vai botar uma transição entre esse vídeo aqui aí você escolhe a transição que você quiser aí pessoal eu gosto dessa aqui eu clico e arrasto e solto aqui em cima desse sinalzinho de mais pronto olha eu vou colocar aqui o vídeo um pouquinho só pra você ter ideia de como tá ficando era uma vez um jovem casal Ana e Pedro que se conheceram na faculdade olha aí que legal né pessoal tá ficando pronto se o vídeo se o vídeo ficar com algum tipo de borda o que é que você faz você vem aqui clica e vem nessa parte aqui preencher pronto quando você preenche o vídeo ocupa todo o espaço e não vai ficar a borda aí você arrasta aqui e vê se o outro outro vídeo tem alguma borda isso aqui também tem aí você vem aqui clica em preencher certo pessoal pra ficar um vídeo mais legal certo vai ficar um vídeo até mais profissional você fazendo dessa forma aqui a orientação se você quer 16 por 9 ou não é só clicar 16 por 9 é o tamanho usado na criação de vídeos pra youtube os vídeos longos do youtube certo então se você sua intenção é essa é só deixar aqui do jeito que tá é muito simples pessoal fazer esse tipo de vídeo ok muito simples depois de você fazer depois de você fazer isso aqui aí pra baixar o vídeo só vir aqui exportar certo aí você vem aqui 1080p que é a resolução máxima que ele permite ir aqui que você exporte e é uma resolução muito boa que é o hd é só clicar pronto ele já tá aqui pessoal fazendo trabalho de exportação enquanto ele exporta aqui eu vou fazer uma coisa aqui com vocês eu vou mostrar outra forma de você criar o vídeo ok vou mostrar aqui outra forma de você criar o vídeo você volta no chat sonic eu vou pegar essa parte aqui que eu tinha copiado antes pra criar nosso vídeo outra forma que eu aconselho que você faça pessoal é usar um telepromp o telepromp você vai usar sua própria voz você não vai precisar usar uma voz sintética eu aconselho que você utilize essa segunda forma aqui certo porque vai ficar um vídeo mais autêntico e corre muito menos risco de não ser monetizado é só vir aqui nesse espaço aqui colar depois colar você clica aqui em pronto e aqui pessoal tá vendo você vai ler o seu texto com a sua própria voz deixa eu salvar o vídeo aqui certo só o vídeo acabou de acabou de renderizar aqui eu vou salvar o vídeo na área de trabalho só vir salvar pronto depois disso seu vídeo vai estar pronto então você usando o telepromp você vai usar a sua própria voz aqui pessoal você vai escolher a velocidade se você é uma pessoa daquelas que falar lento aí você pode colocar aqui ó em menos velocidade se você falar rápido você aumenta vai depender de você outra coisa que você pode fazer ao mesmo tempo aqui é gravar o áudio do seu microfone que você usa para fazer suas gravações eu não vou ativar aqui porque eu já estou usando na gravação desse vídeo mas é só clicar aqui pessoal clicou aqui aí você ao mesmo tempo que está falando já vai estar gravando aí você salva seu áudio e faz o mesmo processo de edição que eu mostrei só que em vez de usar o clipchamp para fazer para criar o áudio transformar o texto em áudio você vai usar sua própria voz para fazer o seu vídeo pessoal certo depois que você escolher aqui a velocidade é só clicar aqui nesse botãozinho verde play olha o texto vai se movendo era uma vez um jovem casal Ana e Pedro que se conheceram na faculdade eles eram inseparáveis e se amavam mais do que qualquer coisa no mundo e você vai lendo e ao mesmo tempo já vai estar gravando aqui sua voz é só você clicar aqui ok pessoal essa é a forma que eu aconselho que você faça mas usando uma voz sintética você também consegue monetizar o seu canal é só para não correr nenhum risco com a sua própria voz eu tenho certeza que não vai ter risco nenhum certo pessoal não vai ter risco nenhum deixa eu procurar aqui o vídeo que a gente que a gente fez aqui deixa eu ver deixa eu clicar aqui só para a gente ver como é que ficou era uma vez um jovem casal Ana e Pedro que se conheceram na faculdade eles eram inseparáveis e se amavam mais do que qualquer coisa no mundo Pedro era um estudante de medicina e Ana era um aspirante artista olha aí como ficou legal certo então o vídeo vai ficar assim depois disso você vem posta o vídeo no seu canal ok pessoal eu tenho certeza aí que esse tipo de vídeo vai monetizar e você vai conseguir monetizar o canal e você com certeza vai ganhar uma boa grana aí trabalhando com Edsens trabalhando ganhando através do Edsens do Youtube ok pessoal espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma coloque em prática porque a única forma de dar certo é colocar em prática não adianta você assistir o vídeo aqui e não fazer então faça pessoal você só vai saber se vai dar certo se você quiser brigadão por assistir esse vídeo valeu mesmo até a próxima Tchau